E aí galera, boa tarde, boa noite já, são 6 horas e 3 minutos hoje, dia 12 de setembro de 2015 Tô aqui na BR-153 no estado de Goiás, já quase chegando em Tocantins Mas, vamos deixar pra tocar amanhã ainda, vamos parar bem por perto aí Essa pista aqui não é muito boa, cheia de caroço, cheia de buraco A minha carga não suporta esse tipo de rodovia e daqui a pouco escurece E a gente não vê os buracos aí, acaba tendo problema aí Beleza, tá a 27 graus, tá um calorzinho, o sol já tá se pondo Tão quase perto de Santa Tereza, em Goiás Tão uns 450 quilômetros de Palmas E deixar esse restinho pra amanhã Porque, olha aí ó, burro morto na pista, cara Ixi, trocar de noite pra aqui é meio complicado, velho Muito buraco Agora eu tô tampando um pouco aí, mas Sinalização precária, ultrapassagens, arriscada Os caminhões, infelizmente, fazem muita ultrapassagem de risco Existem várias, várias entradas de caminhões aí no meio do mato O pessoal se arrebenta muito fácil Muitos morrem Um dia, nossa lá, meu amigo, nós somos os famosos boi de piranha Então, não se matando sozinhos, né Tá aí, ó Goiás, final de tarde, lindo Então, o sol tá escamadinho aí, ó, bonito Pra vocês verem Tá novo, hein, né Então, infelizmente, é assim, galera Às vezes, por mais que a gente procure trabalhar dentro da segurança A gente vê muitos acidentes aí Rapaziada menor, tem uns velhos também aí Que não obedecem da atração, não respeitam ninguém Acho que são donos da rodovia E acabam indo embora mais cedo, às vezes Uma furogatura, dez quilômetros Então, às vezes, é Faz uma vez, dá certo Faz outra vez, dá certo O que eu quero dizer, me referindo Às ultrapassagens, manobras arriscadas Drogado, alimentado Faz uma vez, dá certo Faz outra, dá certo Mas, uma hora, acaba não dando certo Normalmente, o fim é esse Se você é um jovem e pretende ir pra estrada Ficar por um bom tempo É... Dirigir por segurança Agora, se você quiser brincar e fazer aventura aí Por seis meses, um ano, talvez menos Talvez um pouquinho mais É andar alucinado aí Logo, logo, logo você Parte daqui com um a outro aí Infelizmente, muitos Já partiam Uns por imprudência, outros por imprudência dos outros E assim, consecutivamente, né? Trabalhar com segurança, caralho Trabalho com segurança Só tem a ganhar Não tem que me perder nada Só tem a ganhar mesmo Vamos fechar os escritórios daqui a pouquinho Acabando O dia aí Pôr no sal aqui em Goiás é show de bola, né? Olha só que maravilha Só vê as coisas até o vermelhão da rua Muito bacana, né? É o Rolls Você vê o Rolls de ultrapassagem Nossa Os caras tiram de cima Arriscam demais Tanto automóveis Caminho pequeno Caminho carregado Inflamável Caminho carregado Tudo que é tipo de carga É complicado Os caras não esperam mesmo Infelizmente, estão passando por isso aí Os bons profissionais aí Estão saindo do mercado Se aposentando E tá ficando só tranqueirado aí Ainda tem muita gente boa, viu? Mas olha, eu que rodo por tudo aí Eu vejo os caras fazendo cada barbaridade Se eu fosse filmar tudo que eu vejo De barbaridade aí Vocês viram ficar abismados Porque, olha É chocante Quantas cruzas a gente vê na estrada E quantas Entradas de caminhões Que se saem da estrada Ou põe no marco Acidentes De vários tipos É Bastante complicado Tamparam os bons morados Até a divisa lá De Tocantins Tá bom, viu? Depois fica um pouco ruim Não sei se arrumarem esses dias Faz um mês que eu não passo por aqui Fica um recado aí Pra molecada aí Que Pra você ser estradeiro Você não precisa ser alucinado não, gente Quanto mais responsável você for Mais qualificado você é Qualificado é o motorista responsável E coloque uma coisa na cabeça Que você é o motorista Não é aquele que anda rápido não É aquele que chega com segurança Aquele que dirige com segurança Esse é o bom Esse que é o tal Ninguém Não é quem anda fazendo besteira na estrada não Beleza, galerinha? Um abraço aí Eu vou deixar pra vocês Vou parar logo aí na frente E vamos dar um Um queapê ali E amanhã cedo a gente sai Vamos ver a viagem aí Não rendeu muito Eu saí tarde Pari bastante Descansei bastante Domingão, né? Tanto de boa Vamos Fechando aí Tá escurecendo já Daqui a pouquinho Aqui não não, né? Essas partes aí, rapaz Do norte pra cá Escreve muito cedo Só se põe Dá para mesmo É um apagão geral Vem com escuridão aqui Você não vê mais nada, viu? Vérbio 53 Estado de Goiás Próximo a Poragatu Daqui a pouquinho Logo mais Amanhã cedo Estamos chegando em Tocantins Fica aí registrado Pra vocês aí Finalzinho de tarde Não quero cair num buraco Desse de noite não, hein? Deixa assim Gente, o céu está exatamente Da forma que vocês estão vendo aí no vídeo Exatamente isso aí Olha só Com essa cor e esse azul Lindo, né?